Pode soltar, ó, vamo começar assim, ó Ai, fui que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Ai, fui que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Ai, minha atenção é que é sério A tarde é uma música, tá chupando tudo Tá chupando tudo, ela é o profissional Ela me deixando bem Tá chupando tudo, tá chupando tudo Ai, fui que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Ai, fui que maravilha, ai, fui mais que gostoso Ela chupa minha língua, isso é delicioso Amaiu, 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 amaiu Saindo do baile funk é cinco horas da manhã Saindo do baile funk é cinco horas da manhã Saindo do baile funk é cinco horas da manhã Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Eu quero o quê? Hoje eu quero ae a minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufoca só em casa Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero ae a minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufoca só em casa Só pra quem vai dormir lá em cima Eu vou dormir lá em cima Na casa da menina Pode o esquerdo bom e as melhores meninas Eu vou dormir lá em cima Pode o esquerdo bom e as melhores meninas O verdadeiro cabaré Essa cutição Na casa das primas só dá o esquido bom O verdadeiro cabaré Essa cutição Na casa das primas só dá o esquido bom Eu sei que vocês estão fechadinhas com ele Eu já entendi Eu já entendi Meninas, vamos responder a altura? Vamos responder a altura, meninas Meninas e meninas Vamos com vontade? Eu vou dormir lá embaixo Na casa da menina Pode ter certeza Que lá eu viajo Eu vou dormir lá embaixo Na casa da menina Pode ter certeza Pensei Pensei Vem pro cabaré Vem Vem pro cabaré Vem 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 pro cabaré Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, ver os homens que eu quiser Vem pro cabaré, vem pro cabaré Tati, é o seguinte, deixa eu fazer o que tu gosta de deixar Que é isso, novinha? Que é isso? Bati, deixa eu pegar a roupa e mexa, deixa Que é isso, novinha? Que é isso? Aí virou e falou assim, joga na minha cara, joga Caraca, novinha? Que é isso? Que é isso? Que é isso, novinha? Que é isso, novinha? O que é isso? O que é isso?